Eu comecei no Taekwondo, no projeto social, na minha cidade, em Pingo d'Água. Comecei a convite de uma amiga, que era a minha vizinha. Ela falou, Natália, vamos treinar Taekwondo, pra você ver como que é. Eu comecei a treinar e nunca mais parei. E do Taekwondo, eu comecei a fazer luta de MMA. Fui pro MMA apenas com o Taekwondo, já comecei no profissional, apenas treinando Taekwondo. Eu decidi tornar o MMA uma profissão pra mim, quando eu já tava na metade do caminho. Quando eu comecei a lutar, eu treinava apenas o Taekwondo. E comecei a fazer algumas lutas de MMA, perdia. Só que aí, eu gostava muito daquela adrenalina da luta. E foi quando eu descobri o UFC, falei, ah, tem o UFC, é um evento bacana. Comecei a me interessar e quis fazer daquilo carreira. Tanto que quando eu tive que mudar totalmente a estratégia, porque meu sharedog já tava ruim. Aí eu tive que refazer o jogo. Foi aí que eu falei, vou fazer, quero ser um atleta profissional, quero chegar ao UFC e ser a melhor do mundo. A minha estreia tava marcada pro dia 27 de janeiro de 2021 em Abu Dhabi. Porém, um mês antes da minha estreia, durante o treino, eu sofri uma lesão, quebrei meu braço. Foi um momento muito difícil, porque tinha toda uma expectativa em cima dessa luta. Tava super feliz, já tava muito empolgada, que tava se aproximando da viagem. E no primeiro momento eu falei, puxa vida, fiquei muito triste, muito pra baixo. Só que fiquei só uma semana. Depois falei, ah, quebrou o braço, vou ter que passar por cima disso. Então, vamos que vamos. E consegui dar a volta por cima. E depois disso, voltando aos treinos, cinco meses depois que finalizei a recuperação dessa fratura. Aí, num treinamento, eu acabei que tomei um golpe e acabou lesionando o calo ósseo, que tinha se formado. Então, eu tive que ficar mais tempo parado. E foi, assim, muita luta pra eu chegar nessa estreia. E depois eu quebrei o nariz. Muita coisa aconteceu. Foi, assim, eu digo que eu tô muito feliz de poder fazer essa estreia, porque pra mim, assim, só de eu chegar aqui e tá vivendo tudo isso, é uma vitória. Então, no dia da luta, eu vou lutar com todo o meu coração, com toda a minha vontade. E tô muito feliz, só isso que eu tenho a dizer. Desde que eu mudei da minha cidade, né, que eu saí de Fingudaga, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, e fui pra Contágio, eu vi minha carreira, assim, mudando totalmente. É uma grande equipe. O nosso head coach lá, o head coach Carlos Borracha, assim, ele é um, além de um treinador, ele é um motivador. Ele tá sempre colocando a gente pra cima. E ter também o Paulo na equipe, é porque você vê o que ele tem feito no esporte, você vê, assim, de onde ele saiu e onde ele chegou. Então, isso motiva com certeza, e com certeza me preparou muito pra esse momento. Sem sombra de dúvida. Claro, vi sim, maratonei as lutas dela. Ela é um atleta muito forte, ela tem um greple muito consistente, tá vindo de boas vitórias. Mas, ela tem brechas no jogo, e eu e minha equipe trabalhamos muito pra neutralizar essas brechas que ela tem, e impor meu jogo, e ser agressiva lá dentro do queijo. É isso que, com certeza, vai trazer a vitória, no nome de Jesus. Eu sou uma atleta que vê a oportunidade na luta. Se eu ver um braço, claro que eu vou pegar. Não vou deixar, né? Mas eu não fico focada só nisso, não. Eu trabalho outras coisas, eu fiz um camp muito completo. Então, a oportunidade que eu tiver, eu tô pronta pra finalizar a luta. Eles podem esperar uma menina que luta com todo o coração, com certeza. Eu tô em busca da vitória, e vou lutar com todo o meu coração. Podem ter certeza disso. Alguns anos já sem lutar, e toda essa vontade tá aqui acumulada no meu coração. E é isso que eu vou usar lá dentro do cage. Vou usar muita vontade, muito coração. Fala, galera! Aqui é a Natália Silva. Tô super feliz com a minha estreia. Quero convidar todos vocês pra assistirem a minha luta no sábado, dia 18. E dizer pra vocês que eu estou pronta. Me preparei muito pra essa luta. Vou lutar com toda vontade que tá acumulada aqui no meu coração. Vou lutar com todo o coração. Espero vocês pra assistir e pra torcer. Tchau, tchau.